No braço de uma viola, eu faço meu cativeiro Eu choro a dor e consola, e dou a quem dou a parceiro Eu vim de um mundo levado, misturado por inteiro Vejo amor mais procurado, que moeda, que dinheiro Vejo a vela que se apaga, vejo a luz em um cruzeiro Vejo a dor e a vontade, no amor de um violeiro Por isso eu sou violeira, no braço da minha viola Quem quiser que me abrace forte, ou eu abraço primeiro Sinto a vida, sinto a morte, no amor de um violeiro